A polícia militar, através de uma guarnição comandada pelo sargento Farlon Machado, prendeu o Gessé Sampaio Alencar, 20 anos, e o Eliton da Silva Lima, de 23 anos, por volta das 12 horas e 30 desta quarta-feira, na Avenida Batista Silva, bairro São Francisco, em Parnaíba, após a apreensão deste revólver de calibre 32, com três munições intactas e uma porção de maconha, após uma denúncia. O detalhe da coisa é que o Gessé é um velho parceiro do indivíduo que foi preso dia desse aí, pelo pessoal da Polícia Civil, com o Juan, que é culpado de estar sendo o mandante aí, ter executado um rival dele e tudo. Temos as imagens, inclusive, do Gessé com o Juan, fazendo a perseguição numa moto de propriedade dele, uma moto pop vermelha que hoje está apreendida no Detran, dele dando disparo contra o rival do Juan, tá certo? Mas ele nega todo momento o direito dele que ele tem de negar, mas nós vamos apresentar aqui a autoridade policial, tanto ele pela posse da droga e pela posse da arma de fogo. Na central de flagrantes, Gessé Alencar disse que a arma é para defesa pessoal e negou acusações. Não praticar assalto não, só era para a minha defesa mesmo, só ficar com ela mesmo guardada mesmo. E você compra ela por quanto? Rapaz, eu não comprei ela não, ela era do meu pai. Meu pai era polícia, ele morreu e eu peguei ela para mim. E ele tinha o guarda-roupa cheio de arma e essa daí eu fiquei para mim. Você sabia da posse dessa arma? Não tinha alguma ligação? De nada não. Os dois foram apresentados à polícia civil para os procedimentos de autuação. Foram apreendidos ainda documentos, 40 reais e outros objetos. O caso está na central de flagrantes.